Galera, gol, fala! Não, 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 não! Ai, meu ouvido! E aí, gols, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez nós estamos com a série... Número dos gols! Tu, 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 tu! Curtiu mais o que que eu fiz? Então, gente, essa é mais uma tentativa falha de tentar criar uma abertura pra série, né? Não, ficou super show show! E sabe o que a gente vai fazer hoje? Um negócio muito interessante! O que é? Depois que todo mundo já deixar o seu like e comentar aí algumas coisas que animaizinhos vocês querem que nós capturam e o que é que nós faz também! Beleza, depois que todo mundo tem feito... Eu achei em mim! Ah, não, nós já tem o jubileu, né? Mentira, eu já peguei o jubileu, né? Onde está o jubileu? É, eu já peguei o jubileu. Para quem não viu, pessoal, nós temos um jubileu. Nossa, assim que você curte o seu bichinho? Ah, ele é bem interessante mesmo. Vamos achar o jubileu. É, mas você sabe que tigre caça jubileu, né? Droga! É? Cadê o jubileu? Ele está por aqui, no meio da familiazinha dele. Cadê? É, assim, um tigre apareceu aqui... Essas horas o jubileu está em outro lugar. Não quer nem falar onde. O jubileu, ele estava aqui, assim, eu peguei ele nessa árvore. Você deixou o jubileu aqui, essas horas ele virou totô de tigre. O tigre já lanchou ele e fez totô. Fala assim do jubileu, vou ter que pegar um ovo, se isso vai acontecer. Esse é o jubileu 2. Então, já era. Já era o jubileuzinho. Tem uma zebra lá, eu quero uma zebra. Para quê? Para o tigre matar também? Para! Olha lá, você... Nossa, o jubileu foi embora. O jubileuzinho foi embora, gente. Não, o jubileu já era. O tigre já fez lanche dele. Nham! O que isso? Nham! Achou o jubileu? Ah, você achou um gatinho. Estou falando com um gatinho. Ah, tá. Aqui, o jubileu, está aqui. Achou o jubileu? Ah, eu ia fazer um funeral para o jubileu. Ah, pô, jubileu! Nem para morrer. Tá aqui, ó. Tadinho! Quero aí, o que é aquilo ali na cabeça do NPC? O que? Eu quero esse chapéu maneiro. Me dá! Me dá ele! Me dá! Me dá! Não, eu vou pegar. É meu. Não quero nem saber. Nossa, eu quero. Eu vou pegar esse chapéu maneiro. Desculpa, mas alguém vai ter que falecer aqui. E nesse caso não vai ser outro. Os gordinhas da vila vão te atacar. Eu vou rir muito se você não vai acontecer. Não, não ataca eu. Matei. Beleza. Peguei o chapéuzinho. Por que esse cara não tem um olho? Ah, ele é o... É o... Não sei. Não sei. Que zoado. Como é que eu uso o meu chapéuzinho? Cadê o meu chapéuzinho, bonitinho? Bota na cabeça, né? Ah, mas tem que ter o botão certo para abrir aqui o chapéu. Achar? Achei o chapéuzinho? Como é que eu... Alô, chapéuzinho? Agora é o chapéu. Chapéu. Ih, não peguei o chapéuzinho? Chapéu aleatório. Não sei como é que faz pegar o chapéuzinho. Acho que tem que ser matando animais. Tem mais um aqui. Eu acho que tem que matar animais para dropar o chapéuzinho. Pelo menos antes era assim. Por que esse cara... No animalzinho. Por que esse cara tem uma TV na cabeça? Ah, não é um cara. Isso aqui é uma... É uma preira. É. Mas é o seguinte. Não vamos perder o foco do episódio hoje. Isso. Porque o foco do episódio hoje, bom, é o seguinte. É preciso dar mais uma mineradinha muito doida. E eu vou continuar lá na minha cavernona, porque eu acho que eu não mostrei para o pessoal como é que está ficando a caverna. É ver se nós conseguimos achar uns ouro. Como é ver se nós achamos uns diamante. Mas ele está precisando. E outra dica que o pessoal deu. Quando nós pegamos ouro, fazemos aquela enxadinha, a arroia. Porque daí nós conseguimos matar os lobisomem. E ela não quebra. Ah, deu. Basta te matar, né? Ah, tá. Com aquela enxada, eles falaram que não quebra quando bate no lobisomem. Ah, sim. Entendeu? O pessoal é esperto mesmo. Eu ia fazer uma espada. Eles fizeram a espada. Espada de ouro, sabe, né? Quebra, tipo, em segundos. É, tipo isso. Mais rápido que a de madeira. Eu já achei uns ouro aqui já. Pô, essa caverna que está, está boa. Está boa essa caverna. Isso. É, tem diamante aqui também. Nossa. Eu. Quando a pessoa é gananciosa. Pega ali, ó. Para fazer o ativo para você também. Não, pode pegar. Para fazer o ativo para você. Ah. Para todo mundo ficar bonito. E. Sim. Quantos ouro deu? Sete ouro. Sete ouro. Eu acho que dá para fazer o que eu quero fazer. E dá para eu... Pura. Tem mais ouro ali. Tem. Tem. Pô, você está me atrapalhando, amor. Sete aí. Ponto. É só fazer aqui. Chaco. Vou pegar o ouro. Por que eu sou rica? Não, não é. Desculpa. Fala lá. Para os muitos zeros na minha conta bancária. Nossa. Não tem mais nenhum número. Isso, só isso, só. Olha. Ih, os carvões estão tudo lá na nossa casinha. Ih, é verdade, né? É, eu esqueci de deixar os carvões aqui. Vamos fazer aqui, porque daí eu consigo fazer umas coisas muito legal mesmo. Ih, mas eu tinha o carvão aqui comigo. Eu não vou te falar nada. Eu não vou te falar nada. Cadê? Aqui, amor. Aqui, amor. Eu não sei onde. Aqui. Vem cá, me segue. Estou te seguindo. Esse monte de tocha aqui. Já perdi tudo, já. Aqui, na frente, aqui. Ah, aqui, ó. Eu sabia. Eu vim para o outro lugar que vai ver. Entendeu? Ali é florido. E aí, tudo bom? Isso aqui é o Pedrão. Vulgo Eduardo. O clérigo. Cadê os carvões? Não sei. Vai ter carne aqui. Põe o ouro aqui. Vou pegar um carvãozinho aqui. Vou botar uns carvões aqui em cima. Não, mas... Tem os carvões ali dentro. Não sei o que fez. Mas eu coloco ele. Estava fazendo o negocinho. E eu quero fazer uma coisa muito legal. Muito show, show. Eu acho que vai ficar bem da hora. O que você vai fazer? O que que... Vou fazer um negocinho. Vamos interagir com os NPCs aqui. Vou falar com o John. E aí, John. Tudo bom? O que que... Eu vou botar um... Vou botar uma brincadeira com ele. Contar uma piada. E aí, tudo bom? Gostou? É, sabia que você gostou mesmo. Vou botar uma piada para esse cara aqui também. E aí, tudo bom? É o seguinte. Vou botar uma piada para você. Esse dia atrás, eu estava andando na floresta. Aí, eu comecei a sentir muitas dores e reclamar da floresta, né? Aí, a floresta olhou assim para mim e falou... Ah, você é um menininho chorão. Aí, eu lembrei que eu estava no Mato Grosso. Entendeu? Porra, me ajuda. Nossa, todo mundo ignorou a minha piada. O que foi, mano? Foi feito. Não, pera. Esquece. Eu já ajudei o Jubileu aqui. Eles estavam em apuros. É. Pega o Jubileu. Ele estava em apuros. Tinha que pegar o Jubileu. Como é que traz ele? Não sei. Deve ter algum item que nós tínhamos que fazer. Eu sei que tem um item, mas usa muito ouro. Não, é um laço. Não é aquele laço, aquela corda. É, uma laço... Dourada? Isso. Só que precisa de muito ouro. Por enquanto, eu não tenho. Ela é casada com o homem aqui. Vou falar para ela aqui, ó. Vou falar para ela aqui o... Não sei o que é isso. Para ela contar a história dela para mim. Aí, tudo bom? Tudo bom. Deixa eu conversar aqui com ele aqui e interagir. Nossa, por que tu botou todos eles em filari? Não, porque eles estão na casa... Nossa, eu fiz uma piada e eles saíam embora. Acho que ele não gostou. Deixa eu conversar com o carinha aqui. Nossa, ele não... Ei, como você está hoje? Tudo bem, você, moço. Ele não gostou da minha piada. Minhas piadas são muito boas. Deixa eu contar uma piada. Minhas piadas são as melhores. Quando você gosta de sua piada... Nossa, ele não gostou da minha. Você viu? Oi? Vou falar... Quando você... Cara grosso. Você conversa? Sai da minha casa. Eu vou fazer aqui. Pronto, eu gosto de ter tudo preparado. Calma aí, moço. Eu acho que essa era a casa deles, né? Na verdade, né? Mas tudo bem. Não, eu quero saber. Agora é a minha. É. Nós pegamos o carinha. Não, foi sem querer nada. Não? Você sabe disso. Não. Tá bom. Vamos lá. Vem cá, moço. Ah, tu vai precisar daqueles diamantes? Não, eu já usei. Vem cá, eu já fiz uma coisa que eu queria fazer. Calma aí, deixa eu guardar aqui no baú então, pra eu não perder, porque tu sabe como é que eu sei. Tá. Estou aqui. Vou pegar isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Vem cá. Pera aqui. Pera aqui. E... Pronto. Aí eu vou fazer assim, ó. Ó, como é seu boletinho, ó. Meu amorzinho. Meu coração bate como um dente de alicate. Não, é como um caroço de abacate. Como um caroço de abacate. Ah, agora tá certo. O que que tem a ver meus olhos com um pássaro alado? Minha cantada. Mas pássaro é alado, porque alado significa que tem asas e todo pássaro tem asas. Eu tô dando minha cantada aqui. Tá. O meu amorzinho, golzinho, bonitinho, que às vezes é feinho e bate no seu amorzinho. Viu? Até rimou essa parte aqui. Bata mesmo. Não me chamou de feia, meu amor. A minha golzinha, aceita casar comigo? Brinta, hein? É diamante de verdade? É diamante de verdade, hein? É ouro de verdade? É, aceita casar comigo? Ah, então eu aceito. Agora, nós temos gols e gols. Gols e gols? É, seria tipo marido e mulher, mas não tem o motivo de feminino pra gol. É que é o mesmo. É que não tem, tipo... Ai, que droga. Como que é? Não tem... Ah! Isso, o feminino pra gol. É tudo igual. Ih, tem um urso aqui, hein? Você clica direito nele pra você usar ele. Usa o anel aí. Que casamento? É isso que te merda. Daqui, daqui. É o que eu tenho que pedir. Sai. Ah, pega. Será que tinha que ter dois? Eu acho que sim. Ih. Você não tem um... Ih, falhou. Vamos ter que fazer tudo de novo. Cadê? Você tem ouro aí, mãe? Não. Eu tirei tudo. Ih. Acho que vamos ter que fazer mais uma economia pra pedir casamento novamente. É, então, né? Ah, mas pelo menos nós nos casou. Você tem um centavo pra ajudar pra... Precisamos de... A doação para conseguir uma aliança para o Skyrim Game 3. Porque no momento, somente a do Jayrim Game 3 que conseguiu a sua aliança, né? E pra você conseguir dar aliança para o Skyrim Game 3, você deixa o seu like. Cada like é um pedaço da aliança. Muito obrigado. E nós se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!